E agora, para você refletir junto comigo. O Brasil vive dias de caos, com as queimadas que fazem a fumaça esconder o nosso céu. Nosso céu azul não é mais azul, é cinzento, que lembra tristeza, melancolia, desalento. Confesso que não lembro de ter vivido dias assim, com tamanha magnitude. Preciso admitir que assim que surgiram os primeiros episódios de queimadas, fiquei indiferente. Pois, me baseando nas posições fortes, assumidas durante o governo Bolsonaro, por Marina Silva, que fazia oposição, imaginei que logo tudo estaria dominado. E por que pensei assim? Eu fui buscar no noticiário de 2019 e de 2020, fortes declarações e reprimendas feitas por Marina Silva ao então presidente Jair Bolsonaro. Dizia ela, naquele ano, no dia 28 de agosto de 2019, quando surgiram as primeiras queimadas, dizia ela que a decisão do presidente Bolsonaro de usar os militares para conter as queimadas e os desmatamentos era inócuas. Ontem, por acaso, por coincidência, participou aqui desse programa, por mensagem, direto de Brasília, o general Luciano Lima, que em 2019 e 2020, comandou a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, baseada em Porto Velho. Lembrou o general que, em 2019, no dia 26 de agosto, deu início, aqui em Rondônia, a primeira operação Verde Brasil. Em 2020, no mesmo período, aconteceu a segunda operação Verde Brasil. Essas mesmas operações classificadas de inócuas por Marina Silva. Tivemos algumas poucas e solitárias queimadas, porque, com a participação do exército, dos bombeiros, dos brigadistas, tivemos uma sensível redução no desmatamento. Lembrava ontem, aqui, no programa, através da sua mensagem, o general Luciano Lima. Importante sublinhar que este, repito, é o depoimento de um general do exército que contradisse o que fora afirmado por Marina Silva, que dissera, repito, ser o exército uma solução inócua na luta contra as queimadas. Marina disse ainda à revista Exame, precisamente em 18 de novembro de 2019, que as queimadas da Amazônia só existiam porque Bolsonaro queria entregar a Amazônia à destruição. Está tudo lá na revista Exame e lá ficará para a eternidade. E agora, durante o governo do presidente Lula, com Marina Silva chefiando justamente o Ministério do Meio Ambiente, não só a Amazônia, mas o Brasil arde em chamas. E ela, que, quando estava fora do governo, tinha solução para tudo, agora apenas se limita a dizer que as queimadas não são um acidente, que as queimadas assolam o país, que os incêndios são atípicos em São Paulo e que lembram o dia do fogo e que já sabem, inclusive, por que os incêndios aconteceram no Pantanal. Explica tudo, mas não consegue apagar o fogo. Ou seja, quando estava fora do governo, a culpa das queimadas era exclusivamente do ex-presidente Bolsonaro e as soluções estavam todas, segundo ela, disponíveis. O governo não as usava porque não tinha interesse, fechar aspas, para Marina Silva. E, para piorar, o presidente Lula coloca hoje a culpa no agro. O agronegócio agora é o culpado pelos incêndios que fazem arder o Brasil. vivemos recordes de queimadas em solo brasileiro, que já virou também um problema de saúde pública. As queimadas hoje, segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Entre 1º de janeiro e 23 de agosto deste ano, o Brasil registrou, pasmem, agora, este ano, o Brasil registrou, neste período, mais de 102.670 focos de queimadas. Vou repetir este número, 102.670 focos de queimadas. Este, preste atenção, segundo o INPE, este é o maior número de focos de queimadas em período equivalente nos últimos 14 anos. Coincidência ou não, segundo o mesmo INPE, o recorde que se está quebrando esse ano, quebrando no governo, pelo presidente Lula, ele está quebrando o recorde que era dele também, do próprio presidente Lula, há 14 anos atrás. 2010, porque era justamente Luiz Inácio Lula da Silva quem presidia o Brasil. Repito, esse monitoramento e essa informação vem do próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Bem, é por isso que cada vez mais a população brasileira está com nojo da política. Faz, geralmente, o que Marina Silva faz, os políticos têm feito. Quando na oposição, fala grosso. Quando está no governo, afina e mia. Aí, aparece um outsider por aí, como Pablo Marçal, por exemplo, e massacra nas urnas os antigos caciques da velha política, ganhando a eleição, quem sabe até no primeiro turno. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona e denuncia.